O Sertão do Caicó O Sertão do Caicó O Sertão do Caicó O Sertão do Caicó Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco, véu e flores na capela Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só Ó mana, deixa eu ir lá pro Sertão do Caicó Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva ao doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lábio, lhe diz logo em Sertina Que o mal é da idade que dá pra menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lábio, lhe diz logo em Sertina Que o mal é da idade que dá pra menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só Ó mana, deixa eu ir lá pro sertão do Caicó Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só Ó mana, deixa eu ir lá pro sertão do Caicó